Pra ser pro player de COD e principalmente o mobile, há um tempo de treinamento. Quanto tempo você treina por dia, vamos colocar assim? Olha, com o time, a gente tá treinando aí, por exemplo, agora, em fase que a gente tá em bootcamp já pra jogar as qualificatórias pro Mundial. A gente tá jogando o quê? A gente começa tático às 3, a gente joga até umas 10, 11 horas da noite. Normalmente com o time, né? Aí vai do individual de cada um, por exemplo. Eu acabo acordando um pouco, acordando ali, não jogo normalmente de manhã, não tanto. Prefiro fazer ativação, jogar, igual na GH a gente tá jogando ping-pong, ciruca, só pra relax. E a galera gosta de acordar mais cedo. Então por dia eu acredito que umas 10, 12 horas por dia de COD, acho que... Segunda a sexta? Full time, segunda a segunda. Por isso que o cara é o melhor do mundo. É um trampo mesmo, assim, a galera subestima às vezes, sabe? Porque é um tipo de trabalho novo, entendeu? Que temos hoje em dia. Mas, cara, é um trampo muito, tipo, você fica bem focado mesmo, tá ligado? E não sei se é só a gente ficar, tipo, essas 12 horas não são só eu jogando ali com o seu ar vidrado. Tem a fora do tático do time, da gente combinar algumas coisas dentro do mapa. Tem os VOD Review, que a gente assiste os nossos treinos, assiste os campeonatos. Ou, por exemplo, vai assistir algum treino de algum time europeu, algum time da Ásia, alguma coisa assim. Então, tipo, dentro dessas 12 a gente tem a parte tática, tudo. De conversar o que vai fazer no mapa e tal. É meio que preceitado, acho que, de todo esporte competitivo, ter essas análises de VOD, fazer essas coisas e tal. Não, eu acho isso muito foda, na verdade. E recentemente, que eu fiquei sabendo, velho é foda, mas isso é novo pra mim. Porque tem agora, agora não, mas existe coach pra, tipo... Tem, tem coach, tem um cara que é contratado. Vocês têm um coach, como é que funciona? O cara que era coach? Não, ele é o GM da Inco. Ah, tá. O nosso coach, o tubarão é analista. O nosso manager é analista. Aí, ó, tem analista ainda. Não, é um time de futebol, velho. Mas é mesmo, cara. Mas a analista é importante. A gente teve um time de dota aqui no Flow Games, e a gente queria um analista. Que é um cara que só vê os dados das partidas, fala, ó, isso aqui vocês... É muito bom. Não, 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 analisa a partida pra te passar um relatório do coach, de como foi. Ele analisa em números e fala onde a gente tá pecando, onde a gente melhora e tal. É uma análise mais técnica, assim. E aí tem o coach, que é um cara que tá lá com o time, treinando o time, incentivando e tal. E aí, como é que é com vocês o coach? Como é que funciona? O nosso coach, ele entrou agora, o Biel. Ele entrou tem, acho que, não tem dois meses. Foi uma última alteração que a gente fez no time. E, pô, a experiência... Ele de COD, assim, ele foi pra fora jogar. Se não me engano, acho que ele passou três ou quatro meses jogando fora. Tipo, jogando COD de console, né? O MW, se não me engano, em 2019. Mas, tipo, ele foi, eu acredito que, pra mim, assim, tanto como pessoa quanto player, eu falo isso, tipo, abertamente, tranquilo. Para ele, já falei várias vezes, de que ele meio que girou a chavinha em mim que eu não tinha. Porque agora que eu mudei de função também, virando capitão e game leader, eu nunca tive esse vício, sabe? E ele sempre foi na vida dele. E aí, pô, ele tem umas visões, assim, que ele pensa 360, total, fora da caixa. Que eu nunca pararia pra pensar, assim, coisas que ele dá um toque que muda bastante, assim, dentro do jogo. Tipo, você lembra de alguma? Pô, fora, como, tipo, ele tem um método de trabalho que eu acho muito legal, que é, ele consegue, por exemplo, comigo, ele consegue, pô, Lucas, ó, consegue, mano, falar o que precisa falar pra mim, tipo, da forma que eu vou conseguir absorver, sabe? Ele consegue chegar em cada pessoa da forma que essa pessoa vai absorver. Porque, pô... Que nem você vai ficar bolado, não vai te desconcentrar. Que eu não vou ficar puto, vou levar total pro profissional, sabe? Você vai entender e vai absorver, né? Sim, ele é uma girada de chave. E as coisas, também, pela experiência dele, é algo que destaca mais ainda, sabe? Pô, 10 anos, o cara acha que ele compete desde os 11 anos de idade, sempre competindo em alto nível. Isso ajuda também. E aí, virar a chave pra virar coach pro mobile, tipo, já junta a experiência. Os mapas que tem hoje na rotação, ele jogou bastante, então, tipo, ele foi uma aquisição, assim, fenomenal. Tanto por ele me ajudar, como ser uma pessoa melhor, como um game leader melhor, como conseguir passar isso. Porque eu tinha muita dificuldade, talvez, de não conseguir... Eu queria... Às vezes, talvez eu falava as coisas certas, só que eu não sabia como passar isso pra pessoa, sabe? Tipo, por exemplo, pô, vamos melhorar isso aqui, às vezes eu não tinha esse feeling de conseguir passar da melhor forma possível que essa pessoa vai absorver, sabe? Na sua cabeça tava tudo certo, mas você não conseguia transmitir. Às vezes eu acabava falando e a galera não conseguia... Eles absorviam de uma forma que eu não queria que eles absorvessem, mas só que pra mim tava tudo bem. Só que eu tava falando de algo, sabe? De outro nível. Entendi. E ele conseguiu me ajudar muito nisso, e tanto dentro do jogo, tratamento entre pessoas e tal, essa... Conseguir dinamizar essas coisas muito melhor, ele me ajudou bastante. Ele vem me ajudando bastante nisso, como me tornar um player melhor também, como uma pessoa melhor. Então, ele, o Tuba, também sempre trocou essa ideia comigo. Os necks do time também sempre me ajudaram bastante nisso. Então, tipo, grande parte da minha evolução, tanto como player quanto pessoa, vem desse suporte da galera, saca? E tem... O coach, desculpa, Fenicão, mas o coach tem essa parte de gestão de pessoas, mas ele tem a parte tática também dentro, que tem que ter esse conhecimento absurdo. E dentro disso, existe uma tática padrão como base dentro do COD, que claro, todos os times seguem, mas aí entra a parte do coach de saber criar uma própria, como se fosse um técnico mesmo de futebol. Fazer a estratégia, a formação, colocar você no seu... no local que você vai mais ser aproveitado, é essa a parada? Exato. Como é que funciona, por exemplo, entre vocês esse estudo, pra saber qual que é a melhor função pra cada um de vocês? É, cada um tem uma... tipo uma classe que você joga, né? Isso, é. Tipo, no sentido das armas que você joga, não sei se tem o cara que é alpe só, né? Sim, exatamente, a mesma pegada. Cada um tem seu setup. Por exemplo, agora na nova atualização de Rolls do campeonato, precisa ter, sei lá, três armas curtas no mapa e duas armas de longa. Aí cada um, a gente manejou cada pessoa pra estar com cada combinação no melhor momento. Então, pô, a gente não vai colocar um cara com uma arma longa, encurtando em uma situação muito difícil pra ele, que a gente sabe que vai ser difícil. Então, esse trabalho aí, a gente, não só o coach, mas todo mundo, tipo, dá esse palpite, dá esse toque de, pô, pra mim aqui não funciona, pô, minha arma não me favorece aqui, questão de classe de smoke pra gente fazer em tal jogada. Então, meio que todo mundo vai conversando e meio que se lapidando dentro do jogo pra ficar mais fácil e mais clean pra todo mundo, sabe? Entendi. E aí tem, sim, os padrões, tipo, vai começar um mapa, ó, você vai por aqui, ali, ali, beleza. Só que aí dentro do jogo vai da gente se organizar, porque como o COD é um jogo muito frenético, é muito rápido, por exemplo, no HP é um jogo muito rápido, muito intenso, a gente precisa estar sempre em constante, com uma comunicação muito boa, a gente precisa sempre evidenciar o que a gente precisa, então, tipo, vai, não tem como meio que padronizar algo, sabe? A gente tem que meio que... E cada mapa também é uma coisa. A gente tem que ir flutuando conforme a partida vai rolando, sabe? E aí